Meu nome é Pablo Roberto, de Uberlândia e sou estudante de Engenharia de Produção. Bom, eu conheci a Voito a partir de um amigo e fiz o curso de introdução ao Lean Manufacturing. Atualmente eu estou cursando Greenbelt em Linsay Sigma com um upgrade em Blackbelt. Estou com aproximadamente 60% do curso concluído e escolhi a Voito pela qualidade de ensino, por ser referência na minha universidade e vi que a Voito pode agregar não só para a vida profissional, também quanto para a vida pessoal. Eu estou estudando sobre a importância de um planejamento, o quanto o meu ponto de vista pode mudar com um planejamento bem realizado e a Voito vai me ajudar bastante no meu futuro profissional.